Brasil e Paraguai Capricha é da cobrança, bate pra casa grande, toca de cabeça, a bola vai passando Brasil! Brasil em cima do Paraguai no gol de Sócrates Carlos aí preocupado, atento para a cobrança Permita quem vai para a movimentação Aí o lançamento para a área brasileira, Oscar acompanha o toque para trás, o lança de perigo A bola girada e gol! Gol do Paraguai! Romerito girando com o mundo Romerito girando com ofrido Obrigado.